aqui tô aqui comprando mostrar que eu tô comprando também tô vindo agora de brejo parei aqui a menina que tá me atendendo aqui parei aqui na estrada aqui BR-232 aqui vou escolher um aqui é mais aqui é o que mais tem essa daqui é quanto é 80 aqui a de 80 sei que tava boa a de 15 é qual? essa é a pra quem vai fazer churrasco é eu faço ela por 70 ó eu faço ela por 70 ó